Olá pessoal, eu sou a Elida Tavares, consultora de transformação social da Votretim Cimentos. A gente sabe que só a educação transforma, ela é o único caminho e é por isso que a gente investe tanto nessa pauta. A gente já percebe o quanto é nítida a transformação e a mudança nesses locais que a gente tem o PVE. E esse realmente é o único caminho. A gente convida todos a participarem dessa mudança junto com a gente.